Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui no consultório da Nutri, eu dei uma paradinha aqui nos meus atendimentos para gravar um vídeo aqui para vocês aqui no canal. E eu sei que vocês adoram quando eu falo sobre nutrição esportiva, que é a minha especialização aqui no consultório, então hoje eu resolvi dar uma dica super rápida sobre um suplemento que eu adoro e que eu inclusive já falei aqui sobre ele aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo 1 que eu gravei sobre creatina, clique aqui no cartão que está muito interessante. Bom, hoje eu vou falar especificamente sobre essa questão dos horários do consumo de creatina. Essa questão dos horários é algo que a ciência já estudou bastante, mas o que a gente pode poder assim, para eu resumir para vocês de uma forma bem objetiva, bem clara, do jeito que a nutricionista aqui de vocês sempre adora passar. Bom, não existe um horário padrão para você precisar consumir a creatina. Alguns estudos verificaram se consumida antes ela era melhor, outros verificaram se consumida depois ela seria melhor, mas de fato o que comprovou-se é que o horário não tinha muita relação. Então, o que eu indico? Como ela é algo, um suplemento que deve ser consumido diariamente, você separa um horário que você não esqueça de consumi-la. Então pode ser antes do treino, pode ser depois do treino, mas lembrando sempre que suplementação não é algo simples que você pode sair por aí se suplementando. As quantidades são individualizadas, essa questão do consumo do carboidrato interfere bastante, principalmente no consumo da creatina. Então procure um nutricionista da área de suplementação esportiva, de nutrição esportiva, para você usar e aproveitar das vantagens desse suplemento, que aumenta a força e indiretamente ajuda também no ganho de massa muscular. Bom, eu espero que você agora tenha tirado essa dúvida sobre o horário do uso da creatina. A gente se vê e se você é fã aqui do canal, não deixa de fazer seu cadastro. Eu deixei um link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você entrar na minha lista VIP e receber um ebook de receitas gratuitas, que tem receita para ganho de massa muscular também. Então o link do cadastro está aqui embaixo. Eu espero você aqui no próximo vídeo do canal, tá? Beijo e até a próxima!